Bom dia, pessoal. 5h23 da manhã. Deixa eu dar um panorama aqui pra vocês poderem ver. Eu aproveitei que eu já acordei mesmo, estou sem sono, vou ajeitar isso aqui. Hoje é sexta-feira, eu ia ajeitar isso no sábado amanhã, né? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu preciso botar esse quarto em ordem. Ele tá assim, gente, desde o dia das mães. Olha aí, ele tá assim desde o dia das mães. E eu tenho mantido essa porta até fechada, porque eu não sirvo pra ter essa bagunça. Então, eu vou organizar. E aí, eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês. Enquanto eu vou organizando, eu vou conversando aí alguma coisa com vocês. E vamos lá, né, gente? Eu vou botar esses livros no lugar, porque eu tirei as prateleiras pra eu poder fazer a exposição lá na loja, que não deu certo, né? E aí, eu não voltei os livros até hoje. E aí, eu vou botar isso, vou arrumar tudo. E vamos lá, né? A partir de agora, eu vou narrar pra vocês um pouquinho aí. Enquanto vocês vão me acompanhando, eu vou falando com vocês, tá? Então, eu gravei esse vídeo na sexta-feira do dia 17. Eu aproveitei que eu já tinha acordado cedo. Eu organizei e adiantei essa parte pra mim, porque eu precisava fazer outras coisas no final de semana. E aí, vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda-feira do dia 20. Uma pausa aí pra um momento, o que que eu fiz. Nesse momento, eu deixei o meu cofrinho cair no chão. Foi moeda pra todo quanto é lado. Mas, enfim. Os meus pedidos da Natura vão chegar agora nessa semana do dia 20. Eu comentei com vocês aí no vídeo falando sobre o ciclo 8, que eu peguei os produtos pra repor o meu estoque. Peguei outras promoções também do ciclo. Peguei os produtos de dia dos namorados. Agora, já chegando essa semana, a primeira coisa que eu vou fazer é dar entrada nesses produtos, organizar tudo no meu estoque aí, nos guarda-roupas. Eu vou dar uma organizada. Já vou separar todos os itens que eu vou utilizar em kits de dia dos namorados. E já vou começar a produção dos kits essa semana mesmo. Pretendo já começar essa semana. Assim que eu for montando, eu vou compartilhando com vocês em vídeo. Então, se você quer acompanhar, se você quer ver aí quais são os kits, as inspirações, os preços, fica de olho aqui no canal. Porque, à medida que eu for montando, eu já vou liberando. Eu não vou ficar segurando nenhum tipo de vídeo, sabe? Pra poder postar depois, porque eu já vou gravando e já vou postando. A Zara tá latindo. E aí, que eu já vou montar todos os kits de dia dos namorados. Também vou montar kits pro dia a dia, que eu daqui a pouco vou mostrar pra vocês direitinho aí nesse mesmo vídeo. E eu vou montar pra poder ir pra porta do mercado. Eu falei pra vocês que eu vou continuar trabalhando assim na rua. Eu gostei da experiência. Eu gostei da experiência de correr atrás das vendas, sabe? De ir atrás dos clientes mesmo. Então, esse final de semana que passou, que foi o dia 17, dia 18, eu não fui porque eu não tinha produtos. Agora, o próximo final de semana, eu pretendo ir. No próximo final de semana, eu estarei, se Deus quiser, na porta do supermercado, com os meus kits, com produtos pro dia a dia. Ignorem a Zara, gente. O cachorro lá na rua tá latindo e ela tá latindo aqui também. E aí, eu já vou pra porta do mercado. Então, eu tô só esperando realmente esses produtos chegarem. Vai chegar também o meu pedido Avon. E agora, segue aí o vídeo um pouquinho. Gente, deixa eu já mostrar aqui pra vocês de uma vez. Aproveitar que eu tô arrumando. Eu arrumei as cestas aqui. Essas são todas as cestas que eu tenho, as cestas de madeira. Nessa caixa de baixo, eu coloquei as que eu não pretendo usar. As que eu não vou usar por agora. Então, eu já deixei fechada ali. Essas daqui estão aqui porque tá fácil aqui dentro dessa caixa. E essa caixa aqui é a caixa que eu mostrei pra vocês, que é a caixa que tem as cestas quadradas. Que são as cestas que eu vou utilizar no dia dos namorados. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá fácil de mostrar. Olha, aqui tem as cestas quadradas. Que são as que eu vou utilizar agora no dia dos namorados. Eu já mostrei pra vocês em vídeo, com um pouquinho mais de detalhe. Olha aí. Já mostrei pra vocês. Se você quiser assistir, é só olhar o vídeo aí que eu tô falando, que eu ainda vou vender na rua. Que eu vou continuar vendendo na rua. Eu mostrei com muito detalhe todas as cestas pra vocês. Então, essa caixa eu vou deixar por cima. Olha aí. Vou deixar por cima, porque é mais fácil. E do lado de cá, eu deixei algumas outras cestas também. Que eu também pretendo utilizar no dia dos namorados. Tá? Essas cestas quadradas é da Gentil. Gentil, cestas e presentes. Com elas, que eu vou trabalhar mais no dia dos namorados. E tem essas redondinhas aqui também. Essas daqui são da Marcenaria Rabelo. Essas daqui em formato de coração. E aí, eu vou deixar essas pra fora também. Vou deixar aqui em cima. Porque eu também pretendo utilizar elas, né? Então, ó. Essa aqui é um pouquinho maior. Essas daqui em formato de coração. Eu só tenho algumas. Não tenho muitas. Mas são essas que eu pretendo trabalhar no dia dos namorados. Eu ia até comprar mais algumas cestas. Eu acho que eu não vou investir mais. Eu acho que de cesta já tá bom. Eu deixei essas daqui também. Essas também são da Gentil. Gentil, cestas e presentes. Eu deixei essas daqui também pra fora. Que nessas daqui, eu vou montar alguns presentes, tipo, de dia a dia. Vou montar presente de dia a dia, quando os meus produtos chegarem. Então, eu deixei pra fora também. Assim como... Tá vendo esses que estão aqui dentro do guarda-roupa? Então, opa. Esses daqui? Esses, eles já estão montados. Então, eles só estão aqui porque é onde eles estão sendo guardados agora. E são esses presentes do dia a dia que eu vou montar nessas cestas aqui. Tá? E deixei mais essas outras duas também pra fora. Pessoal, infelizmente, eu tô muito sem lugar pra poder guardar as minhas coisas. Então, é mais ou menos assim que eu tô me virando, sabe? Então, pelo menos aqui agora, ó, é uma bagunça organizada. Porque eu sei que aqui nessa caixa, essa daqui eu não vou mexer nela. E essa daqui, praticamente, eu também não vou mexer nela. Eu só vou utilizar esses aqui de cima e essa primeira caixa. Então, já tá mais fácil pra mim, né? Aqui são os laços. Tá vendo que tá aqui, ó? P, P, o de baixo é G. São os laços que eu tenho, gente. E eu também, eu ia guardar agora, só que eu não vou guardar porque eu quero dar uma reorganizada nos laços. Que eles estão bem misturados. E eu já quero separar os laços que eu vou utilizar no dia dos namorados. São bastante laços que eu tenho, assim, de coisa de coração. Ó, aqui estão as minhas comprinhas que eu mostrei tudo pra vocês, ó. As sacolas. Tudo também ainda tá sem lugar pra guardar. Em breve eu arrumo. E aqui, ó, olha, aqui tem laço. Aqui tá uma bagunça. Essa aqui é a caixa mais bagunçada de laço que tem. Então, assim, ó, eu preciso separar os laços, tudo que tem a ver com namorados que eu vou utilizar. Então, por exemplo, nessa caixa inteira aqui, eu acho que só tem esse, do Te Amo. E tem uns de coração também. Não, eu acho que nessa caixa não tem. Então, assim, eu preciso dar uma reorganizada nos laços, sabe? Até eu conseguir achar uma forma legal de como que eu vou armazenar eles. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, também não tem nada, nada que eu possa usar no dia dos namorados. Exceto aqui, ó, azul, pra kit masculino. Então, eu vou ter que dar uma olhada, né, gente? Deixa eu ver aqui embaixo. Essa daqui, ó, aqui tem bastante, ó. Aqui tem as Te Amo. Aqui tem essas de coração. Tem essas daqui também que dá pra usar, ó, que tá escrito For You. Pra você. São dourada. E eu acho que só. Ah lá, gente, ó. Vou catar as minhas moedas. As minhas moedas que caiu tudo, meu Deus do céu. Vou catar minhas moedinhas. Então, assim, ó, essa parte daqui eu só vou juntar. Só vou juntar aqui. E aqui tem mais laços, olha. Aqui tem mais... Esses laços, pessoal, é... Eu não deixei nada na loja. Esses laços eram meus, né? Meu estoque, assim, é... Eu utilizava na loja também, mas os laços eram meus, né? Porque eu vendia por fora também. Já teve uma época que eu vendi na Shopee. Então, o laço não ficou... Só ficou... Na verdade, ficou uma caixa lá. Pra não falar que eu não deixei nada, ficou uma caixa, praticamente, da Natura lá. Com muitos sortidos. Um pouco de cada. Aqui tem os dias. Aí, aqui, são os laços que eu vou usar bastante. Do Dia dos Namorados. Que são os laços grandes. Olha aí, ó, o tamanho dele. São 14 centímetros. E aí, tem, olha, esse de Love. Tem o Te Amo. Tem o Te Amo Branco. Tem esse aqui, ó, de coraçãozinho. Tem aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Love. Tem aqui... Essa fita é muito bonita. Gente, a imagem não tá com uma qualidade 100%, né? Porque, como vocês podem ver lá fora, e eu ali também, ainda tá noite. Então, eu tô só com a luz do quarto. E aqui, aqui também tem uns, ó. Tem esses daqui de coração. Olha, tem esse. Love, amor. Tem mais um de Love aqui, ó. É que eu não quero fazer bagunça, gente. Eu, com uma mão só, vou acabar fazendo bagunça. Tem esse de Love. Deixa eu olhar com carinho aqui se tem mais alguma coisa. Esses daqui todos são grandões. Tem só vermelho também. Então, deixa eu dar uma organizada primeiro aqui nessas caixas. Nesse momento que eu tô fazendo essa narrativa pra vocês, hoje é domingo, dia 19, e são quase 8 horas da noite. Então, eu não consegui organizar esses laços que eu falei que eu ia organizar. No sábado, eu fiquei realmente em função da casa. Fazer os afazeres domésticos que tava precisando. Limpar a casa, tirar pó, lavar banheiro, lavar quintal, lavar garagem, roupa. Hoje eu também tava em alguns afazeres que ficou pra trás. E depois, recolher roupa, guardar. E fazer comida da semana. Então, não deu tempo. Eu vou mostrar pra vocês aí. Ficou organizado, ficou arrumado. E outra hora que eu tiver tempo, eu arrumo esses laços direito. Bom, vamos lá. Aqui, bagunça organizada. Aqui, bagunça organizada. Por enquanto, eu deixei assim, porque igual eu falei pra vocês, eu vou separar os laços. Mas pra isso, eu preciso sentar aqui no chão, esparramar as caixas, mexer. Então, não vou fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Ali dentro, esses papéis aqui, gente, vieram junto com as cestas. Pra cestas não vir batendo e tal. Só que eu não vou jogar fora ainda esses papéis, porque eles podem servir pra alguma coisa. Sabe? Eles podem servir de algo. Então, essa caixa, ela tá sobrando mesmo, eu vou guardar essa caixa. Eu tenho uma prateleira lá na minha garagem, é lá que eu vou colocar. Essa dali. Então, essa daqui, por enquanto, eu desconsidero, ela não existe ali. Então, voltamos com uma estante organizada, graças a Deus. Isso daqui tá organizado, querendo ou não. Tá organizado. Na hora que eu arrumar direitinho os laços que eu não for utilizar, eu costumo guardar aqui em cima, gente. Eu ponho em cima do guarda-roupa. Inclusive, por isso que tem essa capa. Essa capa é a mesma que eu utilizei lá no carro, né? Da mesma estampa que eu usei lá no carro. E eu deixo ali em cima. Que aí não suja, não pega poeira. Fica organizadinho. E aí, depois que eu arrumar isso, aí só falta essa parte de cá. Os ursos estão ali embaixo. Eu vou arrumar eles. Eu vou achar algum lugar pra poder guardar eles. E aqui no guarda-roupa, gente, eu tinha comentado com vocês há uns dois meses, né? Quando eu voltei a vender, que eu queria tentar arrumar umas prateleiras pra colocar aqui. Eu ainda não consegui. Até porque eu não quero comprar, gente, sabe? Eu não quero comprar. Eu não tô investindo nada, 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 nada que não seja em produto. Que não seja coisa assim, que vai vender. Que vai retornar como dinheiro de alguma forma, sabe? Então, assim, eu não tô investindo em nada. Eu não arrumei as prateleiras aqui porque eu não achei nada. Eu quero ver se eu acho na rua mesmo um pedaço de pau, assim. Aqui o pessoal descarta muito guarda-roupa, né? Usada. E às vezes tem porta, assim, que tá boa. E eu quero tentar ver se eu acho uma. Então, assim, tá realmente nesse nível de tentar reaproveitar alguma coisa que alguém joga fora. Que esteja bom, é claro. Porque eu não vou investir. Vou investir aqui pra poder gastar dinheiro. E é uma coisa que eu não vou utilizar depois. Né? Porque um dia, se Deus quiser, eu vou vir ter uma loja. Então, eu não tô investindo nada, nada, nada. Nada mesmo. Nada que não seja útil depois. E aí, aqui ficaram os kits. Depois, quando os produtos chegarem, eu montar os outros kits. Gente, eu vou ter bastante trabalho porque eu comprei bastante coisa. Quero ver como que eu vou conseguir organizar. E é isso, gente. Um vídeo grandão pra vocês. E eu vou ficando por aqui que eu vou terminar de organizar agora em off. Né? Eu vou terminar de organizar agora sem o celular. Vou botar o celular pra carregar um pouquinho. A Laudia tá começando a querer clarear. Olha aí, ó. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de me acompanhar aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E olha quem veio dar tchau pra vocês. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Eu tô com sono ainda. Minha mãe acordou muito cedo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.